Bom, a processadora de sucos e bebidas prontas, a Natural One, relatou como foi o seu balanço durante o ano de 2016. E a empresa registrou um novo prejuízo. Você acompanha agora os dados que foram divulgados hoje. A Natural One teve um prejuízo no ano passado de R$ 49.150.000, um aumento de 30,65% sobre um prejuízo que já havia sido registrado em 2015 de R$ 37.620.000. Com o resultado, a companhia que tem sede em Jarinu, aqui no interior de São Paulo, acumula prejuízo de R$ 171.870.000 até o ano de 2016. No mercado, a Natural One é vista como uma empresa que foi criada para ser incorporada ou vendida para alguma outra empresa maior. Ela já chegou a ser sondada pela PepsiCo e também recentemente por um fundo de investimento. A empresa teria uma capacidade de envasamento anual de 350 a 400 milhões de litros, mais do que todo o setor de sucos aqui no Brasil. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.